Olá! Você ainda não recebeu sua carteira de habilitação e quer saber se você já pode sair dirigindo? Esse tema é muito perguntado por aqui e tem alguns detalhes que merecem toda a sua atenção. Quer saber se você pode dirigir antes da sua carteira de habilitação chegar? Então assista esse vídeo até o fim, mas antes não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e também das novidades na lei de trânsito. Até porque agora você começa a sua jornada enquanto motorista. Bem, se você já é um motorista habilitado e está esperando sua CNH chegar porque tirou a segunda via ou renovou o documento, saiba que você pode ser multado por dirigir sem importar a sua habilitação. A multa aqui é uma multa leve, de acordo com o artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro e a multa custa o valor de R$ 88,38 e gera 3 pontos na sua carteira de habilitação. Essa multa pode ser evitada se você tiver a versão eletrônica da carteira em suas mãos pelo aplicativo da CNH Digital ou ainda se o agente tiver acesso ao sistema no qual possa consultar a sua habilitação. Claro, não é bom você contar com a sorte. Andar preparado é sempre a sua melhor escolha. Já, se o seu caso é de estar sem a CNH porque é recém-habilitado e está esperando a chegada da permissão para dirigir, não é recomendável dirigir antes da chegada do documento. O documento pode não ter sido emitido ainda e o que você não precisa nesse início da vida como motorista é de uma infração no seu prontuário. Como em muitos estados o documento só passa a constar no sistema a partir da sua expedição, isso é, do seu envio ao novo motorista, você pode acabar sendo penalizado por uma multa do artigo 162 do Código de Trânsito. Essa multa é uma multa por dirigir sem ter CNH ou PPD. É uma infração de natureza gravíssima com uma multa de R$ 880,41. Por si só, essa multa vai fazer com que você perca a sua permissão antes mesmo de receber o documento. Eu sei que a ansiedade é grande, mas aguarda a chegada da PPD para dirigir sem precisar ter nenhuma dessas preocupações. E mais do que isso, você correu o risco de perder a sua carteira e precisar passar por todo o processo de habilitação novamente. Bem, você está gostando do vídeo? Já sabia da possibilidade de receber uma multa gravíssima e poder perder a carteira por não esperar o seu documento chegar? Me conta aqui nos comentários e, claro, já aproveita para deixar o seu joinha aqui embaixo. Mas esses não são os únicos casos quando o assunto é esperar a chegada da CNH. Continue aqui comigo para saber o terceiro e último caso sobre o qual eu vou te falar ainda nesse vídeo. O terceiro caso que eu vejo com frequência quando perguntam se pode dirigir antes de a CNH chegar é na troca da PPD para a CNH, para a CNH definitiva. Então aqui também é preciso ser muito cuidadoso. Se você cumpriu as regras nesse primeiro ano como motorista, sem cometer duas vezes a mesma infração média e sem infração grave ou gravíssima no seu prontuário, você vai poder solicitar a tão esperada CNH, a sua carteira definitiva. A questão é que, com a carteira vencida há mais de 30 dias, é também uma infração gravíssima do artigo 162 do Código de Trânsito. Por isso, verifique o prazo para se dirigir antes de se colocar atrás de um volante. Se você solicitou o documento, está no prazo de 30 dias de vencimento da sua PPD e a CNH ainda não chegou, você pode seguir dirigindo. Agora, se por algum motivo você demorou mais para solicitar a sua CNH ou se ela demorou para chegar nas suas mãos, é melhor aguardar e não dirigir além do perigo permitido na lei. Essa infração gravíssima pode significar um grande prejuízo para você. E, se você ainda estiver na PPD, também poderá perder a sua carteira de habilitação. Eu gosto sempre de reforçar que a CNH digital pode ser uma boa aliada nesses momentos, uma vez que ela costuma ser rapidamente atualizada após a renovação ou o pedido da CNH definitiva. Ficou com mais alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui embaixo para que a gente possa te ajudar. Agora, se você recebeu uma dessas multas e não sabe o que fazer, o primeiro link aqui da descrição está com uma consulta totalmente gratuita aberta para você. Me conta um pouco mais sobre o seu caso que eu e a equipe aqui da Doutor Multas ficaremos muito felizes em te ajudar para manter a sua carteira de habilitação ou seu direito de dirigir. Se você gostou do vídeo e quer continuar sendo bem informado sobre os temas mais importantes das leis de trânsito, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.